O Dia Amanheceu Chegou a noite e você não volta Eu te espero há tanto tempo Todo dia à mesma hora Mas você foi como chuva de verão Molhou o chão e foi embora Meu pensamento vai te procurar Faz lembrar seu olhar numa prece Volta pra mim, pois o meu coração Não te esquece Sozinho Sem rumo, sem sonho, sem nada Sem nenhum carinho Eu busco Nas histórias de amor Quem me ajude a encontrar Um novo caminho Sozinho Sozinho Eu nem sei se consigo Mostrar um sorriso Pra minha saudade Eu preciso demais de um amor Pra tirar do meu peito essa dor Que um dia eu pude chamar De felicidade As vezes eu fico olhando as estrelas no céu E imagino que você pode ser uma delas O que separa a gente São milhares, milhares de quilômetros de saudade Mas um dia eu sei que vou te encontrar novamente Eu juro que nunca mais vou deixar você sair da minha vida Sozinho Sem rumo, sem sonho, sem nada Sem nenhum carinho Eu busco Nas histórias de amor Quem me ajude a encontrar Um novo caminho Sozinho Eu nem sei se consigo Mostrar um sorriso Pra minha saudade Eu preciso demais de um amor Pra tirar do meu peito essa dor Que um dia eu pude chamar De felicidade Eu fiquei sozinho Que um dia eu pude chamar Apesar do meu peito Eu devo deixar você Apesar do meu peito Obrigado.